Oi gente, hoje vou ensinar como comprar itens na minha loja online. Então sem enrolação roda intro. Quando vocês entrarem no link da loja vocês vão cair nesse site. Então vocês vão olhar os itens que estão à veda. E se você se interessar por algum basta clicar no que você quer. Quando você clicar no que você quer no meu caso foi a conta de FC Mobile e você vai analisar a descrição e o item. Se você se interessar basta clicar em eu quero. Quando fazer isso basta clicar no botão de voltar e arrastar para cima e você clica no carrinho. Aí você vai ver o item que quer comprar e o preço depois de ver clique em próximo. Nessa parte a mais importante é a hora de adicionar suas informações o seu nome depois o número do VentsApp não precisa botar e-mail. Em forma de entrega é só botar retira no local. Em forma de pagamento é só botar Pits. Depois é só clicar em fechar pedido e esperar uma mensagem no VentsApp. Ah, agora eu entendi! E... E...